Fala, moçada! E aí, tudo certo que você? Estou eu de novo aqui, Profissional Zé, para mais um vídeo sensacional. E você já sabe, começou com a careca na tela, é o quê? Careca de saber, é, pessoas? E eu tenho certeza que hoje, aula de hoje, você vai ficar careca de saber de uma vez por todas a sequência que nós já estamos falando. Qual que é a sequência? Oração subordinada substantiva. Nós já falamos da subjetiva, da objetiva direta, e hoje é dia da objetiva indireta. Bora lá? Muito bem, pessoas, olha só. Se você já sabe que está rolando aqui o careca de saber, pegando todas as orações subordinadas substantivas, uma por uma, e mostrando uma por uma, para você ficar tranquilo, seus que nem mousse, leve, com uma leve de boa na lagoa, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, hoje é o dia de falarmos de oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Resumindo para você, é aquela oração que tem função de objeto indireto. Para que seja objeto indireto, vamos lembrar aí, um termo só é objeto indireto quando ele complementa um verbo, sempre ele vai ser iniciado por preposição. Esse termo que complementa o verbo, ele é iniciado por preposição. Ah, lembra das preposições? Ah, antes até, lembra? Eu tentei a minha musiquinha lá, perpara. Não lembra dessa musiquinha? Está aqui no card essa musiquinha bonitinha das preposições, o show das preposições. Clica aí para assistir depois, tá? Beleza? Depois você assiste o card aí da perpara a ante até. Certo? Então, olha só, nesse caso aqui eu vou ter duas orações também, vou ter uma oração subordinada à outra. Lembrando que sempre a oração principal é aquela que não é iniciada pela conjunção, a minha subordinada é aquela que é iniciada pela conjunção, certo? Só que nesse caso aqui, o que vai acontecer? Além de ter uma conjunção, vai ter uma preposição junto dessa conjunção. Olha que interessante, vamos lá. Primeiro exemplo. Ele me convenceu de que devíamos chegar mais cedo. Olha só, ele me convenceu de que devíamos chegar mais cedo. Primeira coisa, oração principal, ele me convenceu. Oração 1. Oração 2, de que devíamos chegar mais cedo. Essa é a oração 2. Beleza, show de bola. A oração 2 começou com a preposição que, então, opa, começou com a preposição de, mas tem o que ali que é a minha conjunção, já sei que ela é a minha subordinada. O que eu faço agora? Esqueça um pouco a subordinada e olha para o principal. Lembra? O que faltar na principal é a função da subordinada. Então, olha para o principal, ele me convenceu. Ok, ele o quê? Ele me convenceu, convenceu o meu verbo, ele é meu sujeito, beleza, então não é, não pode ser subjetiva. Convenceu. Quem convence, convence algo, alguma coisa, alguém, de algo também. Pode ser, certo? Convence alguém de algo. Então, o verbo convencer, ele pode ter dois objetos. Um direto e outro indireto. Ele convenceu alguém. Convenceu me. Esse me que está aí, ele me convenceu, esse me tem função de objeto direto. E aí, quando você olha para a sequência, de que, devíamos chegar mais cedo, esse de que tem a preposiçãozinha iniciando aí a segunda oração. Ou seja, ele me convenceu disso. Lembra dessa brincadeira de tirar a oração subordinada e colocar a palavra isso? Ele me convenceu disso. Ou seja, de isso, né? Seria essa a ideia. Preposição mais o complemento. Ou seja, um complemento iniciado pela preposição de. De que. Devíamos chegar mais cedo a minha oração subordinada. Substantiva, objetiva indireta. Por que ela é indireta? Porque complementa um verbo que, nesse caso aqui, é transitivo direto e indireto. Maravilha? Show de bola? Então, complementou o verbo com preposição, é objeto indireto. Nesse caso, como é uma oração, objetiva indireta. Ah, de novo, vamos mais uma? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, ó. Os idosos necessitam de que cuidemos deles. Hum. Oração principal, os idosos necessitam. Oração subordinada, de que cuidemos deles. Beleza. Show de bola até aí. Tranquilo. Agora, esquece um pouco a subordinada e olha pra principal. Os idosos necessitam. Tem sujeito? Tem. Os idosos. Necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo necessitar precisa de um complemento com preposição. De que cuidemos deles, tudo isso complementa o verbo necessitar. Ou seja, de que cuidemos deles, tem função de objeto direto. Mas, como tem o verbo cuidar ali dentro, isso é uma oração. Logo, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Sacaram a ideia aqui? Ah, professor, peguei uma setinha aqui. Então, tem preposiçãozinha pra complementar o verbo da oração principal. É uma objetiva indireta. Perfeito, é isso. Ela vai ter a mesma função que um termo lá, que é objeto indireto. Só que, por ser uma oração, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Fácil? Tranquilo? Susque nem mousse? Muito bem, e aí? Tá curtindo esses nossos vídeos do Careca de Saber? Espero que você esteja ficando careca de saber. E também aproveitando tudo que tá rolando lá no Clubes do Noslem. Clubes do Noslem.com.br. Tá aqui na descrição também pra você. Tá rolando muita coisa bacana lá. Inclusive, promoções. Corre! Corre lá que tá rolando muita coisa bacana, certo? Tamo junto. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Fui! Ah, não vai não! Volta aqui! Se inscreve no canal, deixe seu like, Zé Bonitão, e aproveita e já comenta aqui embaixo se você tá curtindo esses vídeos do Careca de Saber e se você tá entendendo de uma vez por todas as orações subordinadas substantivas. Agora sim! Valeu! Beijo! Ui! Tchau! 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 Tchau, tchau.